O reggae é o estilo tocado pela banda e o ritmo preferido dos integrantes da FURREG, que está junto e na estrada em shows e apresentações desde o ano de 2001. E agora se prepara para participar do projeto Futebol Legal da Combanda Local, uma iniciativa desenvolvida pela Federação de Futebol do Piauí, com foco em atrair o maior público espectador para os estádios durante as partidas do Campeonato Piauiense de Futebol. A participação do FURREG no projeto vai ser antes do jogo entre o River e o Curiçabá e a expectativa dos integrantes da banda já é grande. Flemeds é vocalista e guitarrista da banda desde 2001 e disse nunca ter tocado antes em um estádio de futebol. É uma experiência nova, é um show novo e tal, essa coisa de envolver a música com o futebol, com o esporte, tem tudo para dar certo e a gente está aqui mesmo vibrando, ensaiando, para deixar tudo afinadinho para domingo, a galera que for com o Lindolfo Monteiro vai curtir um grande show, com certeza. Pelfort também é guitarrista da FURREG e diz que o repertório da banda está afinado para a apresentação. O repertório vai ser o melhor da música reggae mundial, né? E para começar tem FURREG aí do nosso CD Natureza, que está de espontâneo no mercado e também tem Gregory Isaacs, tem Bob Marley, tem Peter Tosch, vai ser o melhor da música reggae, o roots, para a galera curtir lá no estádio. A estreia do projeto foi antes da partida entre o River e o Flamengo, com participação da banda Papa Nicolau. Não é apenas um projeto de levar música para os estádios, assim, propriamente dito, vou lá levar, colocar uma banda para tocar antes dos jogos. Não, esse projeto foi realizado para agregar valores, né? Tanto os valores dos músicos piauienes serem vistos nas partidas de futebol, como o pessoal das bandas, né? O público das bandas estarem frequentando os estádios e vendo os valores do nosso futebol.